Ivanildo Luiz da Cruz, de 69 anos, desapareceu na segunda-feira depois que saiu de casa para ir a uma chácara. Por volta de 5 horas ele veio aqui em casa, deixou a carteira como de costume, ele deixava os documentos aqui por medo de perder lá embaixo, deixava aqui e saía. Quando ele tinha necessidade de ir para outro lugar, ele sempre passava aqui, pegava e dava notícia, voltava ao lugar. Ele nunca saiu sem notícias, ele nunca dormiu fora de casa sem dizer que ia dormir fora de casa. A chácara que Ivanildo cuidava do gado dele é essa daqui, é uma chácara de amigos. Ele foi uma pessoa que trabalhou a vida toda, estava aposentado agora e mexia com esse gado mais por hobby mesmo. Na segunda-feira chegou aqui durante a tarde, encontrou com o caseiro, eles se cumprimentaram. E depois ele foi para o pasto cuidar das vacas. Algo aconteceu neste momento. O caseiro contou que depois não viu mais Ivanildo. Só observou mesmo que a caminhonete dele saiu bem rápido daqui, cantando pneu até. E estranhou uma coisa, a porteira ficou aberta. Eu acho que já era um assassino já, que levou a caminhoneta dele. No outro dia, a família muito preocupada já acionou a polícia, que começou uma investigação. Os policiais vieram aqui para a chácara e encontraram o corpo de Ivanildo jogado ao lado do curral, onde ele estava cuidando das vacas. Mais precisamente, atrás daquele cupim ali. O corpo foi encontrado com vários sinais de luta corporal, lesões na cabeça. E já estava em estado de decomposição. Estou chocado, porque eu nunca imaginei que isso ia acontecer com ele, que era tão bom para todo mundo. Ajudava todo mundo aqui. Eu acho que ele não merecia isso não, né? Não mostra desse jeito. A gente não sabe descrever o sentimento nessa hora, porque eu convivia com ele e com a minha mãe muito, diariamente, praticamente. Almoçava junto, jantava junto. É muito mais difícil. Mas tem os meus irmãos, tem a minha mãe. É um dando apoio para o outro, né? A caminhonete do idoso foi encontrada logo depois que a polícia achou o corpo. Estava abandonada no setor Morada do Sol, um bairro próximo de onde Ivanildo morava. Meu pai já tinha me passado algumas informações, que tinha um rapaz, né, que tinha pedido um dinheiro para ele emprestar. Essas informações foram passadas para a polícia. Eles desceram lá, foram confirmar essas informações com o pessoal da chácara. E lá eles já conseguiram identificar o corpo. Casado há 39 anos, Ivanildo deixa mulher, quatro filhos e um desejo grande de que a justiça seja feita. Ele não é só mais uma vítima. Ele foi vítima de um crime brutal. A forma que ele foi morto foi muito triste. E a gente espera que ele seja preso. É o mínimo que a gente espera. É o mínimo que todas as famílias que sofrem com perdas assim, esperam, né? Então, vamos lá.